Aqui quem fala é o professor Alex, professor de matemática da escola Epaminondas Mendonça. Nosso conteúdo hoje será potenciação e radiciação com fração. Conteúdo curto e bem simples, ok? Potenciação com fração. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente. Então, nada mais é do que pegar o expoente e aplicar aos dois números que compõem a fração, ao numerador e ao denominador. Nesse primeiro exemplo aqui, temos a fração 1 terço elevado ao expoente 3. Então, aplicando o expoente 3 ao numerador e ao denominador, vamos ter 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. Multiplicamos o numerador, que vai dar 1, e multiplicamos o denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Logo, 1 terço elevado ao expoente 3, elevado ao cubo, vai nos dar resultado 1 vinte e sete avos. Segundo exemplo, 4 sétimos elevado ao expoente 1. A gente já viu em potencia que todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Na fração, essa regra também se aplica. 4 sétimos elevado a 1, 4 sétimos. E a outra observação que temos do expoente é quando o expoente for zero. Quando o expoente for zero, o resultado será 1. Essa propriedade também se aplica com os números fracionários. Então, 4 sétimos elevado a zero, resultado 1. Radiciação com fração. Na radiciação, quando aplicamos a raiz quadrada, por exemplo, nesse caso, a gente vai estar estudando a raiz quadrada. Então, quando aplicamos essa raiz quadrada a um número fracionário, estamos aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador. Então, aqui temos o radical, esse símbolo aqui, o radical. O índice do radical está subtendido nesse espaço aqui, que nesse caso é a raiz quadrada, o 2, estaria aqui, né? Ele não precisa estar visível. E aí temos a raiz quadrada de 9 sessenta e quatro avos. Então, aqui nada mais é do que aplicar a raiz quadrada ao numerador 9 e aplicar a raiz quadrada ao denominador 64. Então, a raiz quadrada de 9, 3. A raiz quadrada de 64, 8. Pois 3 vezes 3 é 9. 8 vezes 8, 64. Então, é isso. Aplica-se a raiz quadrada ao numerador e ao denominador. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Até breve.